Música Oi gente, aqui é a Andresa do Blog em Bookshelf e esse é o meu caixa de correio Vou mostrar pra vocês o que chegou por esses dias, faz um tempinho que eu não faço vídeo né Mas chegou umas coisas bem legais, eu quero mostrar pra vocês A primeira coisa que chegou foi o livro Mulheres Solteiras Não São de Marte, da Letícia E ele saiu pelo universo dos livros A capa é bem bonita Brilhante E de início eu pensava que era um livro judo né Mas não é, na verdade conta a história da Diana Uma mulher E fala sobre situações dela com as amigas dela, cotidiano dela E pelo que eu entendi são várias crônicas Bem curtinhas Então eu acho que vai ser bem legal Eu li as primeiras páginas, eu escolhi umas duas ou três páginas E eu achei bem interessante Então em breve vai ter resenha E recebi hoje uma coisa muito legal Que é esse kit aqui Do livro Roubada, de Lensley Pierce Meu novo conceito Meu novo conceito sempre faz esses kits super lindos né Então Aí você abre aqui a caixinha E o livro Maravilhoso O livro A capa dele brilha De um jeito bem Diferente Assim Ele é bem grosso E aqui Veio com o marcador Veio com o marcador Veio com o marcador Veio com o marcador Então o kit é bem legal A editora Sempre faz esses Sempre que manda livro pra resenha Também manda pra sorteio né Então Recebi Dois kits Um tá guardado Então eu não vou pegar Mas Recebi dois Então vocês fiquem sabendo Que depois Da resenha Vai ter sorteio Ok Mas o kit que me deixou mais Eufórica É esse daqui Do novo lançamento Da editora Que é O céu está em todo lugar É uma caixinha Bem linda Você abre E assim Se abre É que tá assim Abrindo assim Você vê isso Aí vem O marcador É um hardcover E o livro Isso aí está em todo lugar Da Jane De Nelson A aparência que ele dá É de que é um hardcover É bem diferente A capa é bem dura Assim Mas não chega a ser um hardcover E a textura dele É diferente Dentro também Tem umas imagens Eu não vou mostrar Tudo óbvio né Mas É muito lindo Gente Muito lindo Porque chega a ficar Ó Boca aberta E a fonte é azul E a fonte é azul A letra é azul Aí Aqui ó Vem uma Vou tirar Uma caixinha de giz Pra você pintar Acho que é pra pintar aqui Criatividade Aqui não falta No conceito Incrível Então Esses foram os livros Que eu recebi Foram pouquinhos Mas Foram bem legais Então me diverti Com essa Criatividade Agora Eu estou lendo Esse daqui Rodrigo Velha e cara É Ainda estou lendo Porque O livro é muito legal Pelo menos até onde eu estou Estou na metade Mas eu estou sem tempo Vestibular Essas coisas Estão me tomando um tempo Mas eu vou Ver se eu termino ainda Esse final de semana Ou Comendo semana que vem Porque tem bastante coisa Pra ler ainda E eu preciso botar As coisas em ordem Bom gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado E Deixem um comentário Pra me deixar Beijinho Tchau